Olá pessoal, seja bem-vindo ao MãoZone, meu nome é Matope José, vamos então experimentar este whisky também das ruas Whisky Boss, compramos por 40 ou 50k, já não me lembro, mas 40 ou 50k Você já deve ter visto o primeiro vídeo em que nós degustamos o Zed, veja o vídeo se você ainda não viu, foi um vídeo muito interessante Hoje vamos degustar o Boss, vamos provar na verdade, porque é difícil chamar este de aquele lá, de Jit Vamos experimentar desta vez um whisky, Whisky Boss, que é muito famoso também entre a juventude Vejam o primeiro vídeo em que a gente fez com os vendedores, eles também explicam um bocadinho sobre isto aqui Então vamos lá ver o que está escrito aqui Boss Whisky, 5 estrelas, tem como ingrediente água purificada, álcool puro, pigmentos, sabores e corantes, ok? Informação genérica basicamente, foi produzido pela Universal Beverage Mozambique e Maracuene São 200 ml aqui, são 43% do volume do álcool, não temos mais nada escrito aqui A embalagem, como vocês podem ver, é bem feia, bem básica, isto é uma garrafa de vidro com uma tampa de alumínio aparentemente Ou latão, porque este aqui é latão, muito fácil de abrir, ok? O cheiro desta bebida é... é... não é bom o cheiro, ok? Eu vou colocar aqui no... eu sempre encho, esqueço que nem vou acabar Vamos tentar... Ok, esta é mais uma bebida que não tem cheiro de bebida como deve ser, isto não tem cheiro de whisky, ok? Não tem cheiro de whisky e mais uma vez, não é picante o suficiente, ou como é habitual no whisky O cheiro é horrível, horrível mesmo, tem cheiro de mel misturado com alguma coisa, com chocolate, ok? Então, você consegue perceber essa mistura? Então, provavelmente, esses são os tais sabores que eles juntaram ao álcool O que torna isto... Até... até fico com receio de provar Fico com receio mesmo de provar Ok... Este... ok... Hum... É... pessoal É... Ok Este é melhor que aquele gin Ok Que o Z Não sei se é minha preferência natural Para o whisky ou o que Mas este é melhor Mas não é interessante Você não vai querer Tomar isso aqui numa taça De degustação Você estará a perder seu tempo Provavelmente você vai querer colocar gelo Aqui E misturar com alguma coisa Para disfarçar O sabor é horrível mesmo Eu não recomendo isto aqui Para ninguém É horrível Não é whisky Mas você pode usar isto para fazer muita coisa Misturar com sei lá o que Caipirinhas e companhia Mas como o whisky está reprovado Não serve para nada Não tem cheiro de whisky Não é mau Como bebida É uma bebida genérica Ok A mesma coisa que o Z São bebidas genéricas Que tentaram Aproximar-se A whisky e a gin Ok Mas não é whisky Não perca seu dinheiro aqui A pensar que vai comprar whisky Mas você pode tomar isto aqui Para outras coisas Ok Já que compramos Vamos tentar inventar Algum tipo de bebida mortal Com isto mas Não é bom Não é Não é bom Esta é daquelas bebidas Que eu não gostei Nem do cheiro Nem do sabor Nem nada Mas em termos de qualidade Está um pouco superior Ao Z Isto aproxima-se um pouco De whisky O Z Não está nem um pouco perto De gin Ok Então pessoal Eu espero que tenham gostado De este vídeo De degustação Subscreva o nosso canal Deixe o seu like Comente o que você achou Se você conhece Outros tipos de bebidas Baratas Ok Nós estamos nesta Nesta nossa jornada A tentar provar Essas bebidas baratas Que é para nós vermos Se conseguimos Entender o que a juventude sente Quando consome este tipo de coisa Então eu espero que tenham gostado Diga-nos aí Então O que é que vocês querem nos ver A provar Eu havia prometido Que íamos provar Tchanchula E é isso que vamos fazer No próximo vídeo Tchau, tchau